Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre voz. A voz do cliente. A voz para ter este cartão sem anuidade do Cicobi. Cartão Visa Gold Internacional sem anuidade do Cicobi. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite, Leandro. Boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só, Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa conseguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora deste banco. Então, o Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui, Leandro. Olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Tá? Uma boa noite para vocês todos. Gente, chegou o meu cartão Cicobi Voz. Eu vou mostrar para vocês como que ele vem dentro deste encarte aqui. Vou deixar ele exatamente como eu recebi, para vocês saberem o modelo que chega para vocês. Ele vem assim, neste encarte aqui. E aí, está escrito um cartão de débito e crédito e atitude, voz. Por que voz? Porque ele é mais que um cartão de débito e crédito. É um cartão de atitude. Atitude de fazer a voz do cooperativismo ecoar cada vez mais forte. Atitude de pertencer ao Cicobi e dizer em alto e som que aqui todos são donos, participam das decisões e fazem a diferença na comunidade. E aí você abre e aparece. Quem tem voz? Fatura 100% digital. Aplicativo Cicobi Card. E quem tem voz tem o cartão Visa Gold do Cicobi. Logo atrás, os telefones do Cicobi Card. Então, é assim que o cartão chega para vocês. E nós iremos conhecer um pouquinho deste cartão. O Cicobi Card Visa Gold sem anuidade do Cicobi. Eu vou explicar por que ele é sem anuidade. Bem, atrás do cartão tem todas as informações do cartão escrito Gold. As informações que tem no cartão. O Danilo está espelhando o cartão para vocês aí. É assim que vocês vão enxergar atrás do cartão. Tá certo? O cartão é essa cor que vocês estão vendo aqui. Um cartão que vem com a tecnologia contactless por aproximação. Onde você pode usar o cartão por aproximação apresentando o seu cartão. Ou ainda cadastrar o seu cartão nas carteiras digitais pela qual o Cicobi tem parceria. Por exemplo, você pode cadastrar o seu Cicobi Voz Visa Gold junto à carteira do Samsung Pay. E aí, pagar por aproximação também. Se você tem o seu aplicativo Apple Pay, você pode cadastrar também. E você pode solicitar o cartão adicional e também não vai pagar anuidade para este cartão. Eu vou explicar para vocês como que funciona. A fatura do cartão é 100% digital também. Gente, por que eu falo que é sem anuidade? Porque qualquer valor que você gastar por mês, R$0,50, R$1,00 que você gastar na função crédito deste cartão, isenta anuidade do mês. Exatamente isso. Vamos supor que você vai gastar R$1,00 por mês, vai dar R$12,00 no mês. Gastou R$12,00 no mês com compras, um pãozinho, sei lá. E gastou no seu cartão do Cicobi Voz. Você não vai pagar anuidade. Certo? Usou naquele mês, gastou R$0,50, R$1,00, não paga anuidade. Tá certo? E esqueceu de usar o cartão naquele mês, usou outro cartão, deixou o Cicobi de lado, não usou ele, vai pagar então anuidade. R$9,90. Por isso é interessante que você gaste pelo menos R$0,50 para poder isentar anuidade. R$1,00, R$2,00. Gente, se você tem hoje o hábito de tomar um cafezinho, um cafezinho que você gastar R$4,90, você não paga anuidade. Então, não tem como pagar anuidade deste cartão. É impossível. Só realmente se você pedir o cartão para não usar. Porque pedir um cartão desse para não usar, então realmente você vai pagar anuidade. R$9,90. Então aí não vale a pena. O ideal é que você gaste pelo menos R$1,00, R$2,00, R$3,00 para não pagar anuidade. Tá certo? O ideal desse cartão é que você já sabe qual é o limite mínimo que vem neste cartão. R$1,00 é o limite mínimo. Ou seja, você sabe que se foi aprovado nesse cartão, vai receber R$1,000 de limite. Eu vou mostrar meu limite para vocês. Já já vou mostrar na tela para vocês aí. Gente, o cartão é internacional, visa gold. E você também pode solicitar cartões adicionais para este cartão. No entanto, para você solicitar esse cartão Voz, você precisa ser cliente da cooperativa Cicobi. É muito fácil abrir uma conta digital no Cicobi. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês também. Para abrir uma conta no Cicobi, você vai então na opção abrir uma conta no aplicativo. E vai escolher então a opção conta pessoal ou conta empresa MEI. Clique em conta pessoa física e vai então preencher os pré-requisitos para solicitar então a abertura de conta da sua cooperativa. Você vai editar o seu CPF, começando por ali. Logo após o CPF, você concorda e coloca o seu e-mail. E você vai receber um código para inserir nesse campo aqui. Vamos validar, tá certo? Feito isso, vai preencher seus dados agora residenciais. E em seguida, vai tirar uma foto, uma selfie, quanto que você tem de renda. E vai informar para o Cicobi e pronto. Sendo aprovado, você pode receber então o seu cartão Cicobi Voz, sem anuidade, com um limite mínimo de R$1,000. Agora deixa eu mostrar para vocês o meu limite que foi aprovado junto ao cartão do Cicobi. Dentro do aplicativo do Cicobi, vocês estão enxergando aí o meu limite de R$1.000,00. Disponível R$1.000,00. Como eu não usei o cartão e também não vou usar ele, esse é o meu limite que foi aprovado R$1.000,00, que é o limite mínimo. Ou seja, este cartão, ele veio com o limite mínimo de R$1.000,00. E se eu usar pelo menos R$1,00, R$0,50, sei lá, por mês, eu vou ficar isento a anuidade do meu cartão do Cicobi, né? E você pode ver tudo pelo aplicativo do Cicobi Card, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo também. E aí você tem a opção ainda de clicar em Gerenciar Bloqueios do Cartão, e nesses três risquinhos aqui, vai aparecer para você então, anuidade, taxas, limite disponível, cartão virtual, bloqueio e liberação de segurança, gestão de categoria, parcelados, configurações gráficos e históricos, tá? E aí caso você queira ver os encargos do rotativo, ele vai mostrar em taxas para vocês, conforme eu estou mostrando aí na tela do vídeo, tá? Se você quiser ver saques também, tem as taxas de saques, vocês podem acompanhar aí. CDC do Cicobi também aqui aparece, parcelamento da fatura também aqui aparece, compras parcelado também temos, e parcelamento do rotativo, aqui também tem as taxas de juros, tá? E parcelamento crediário, aqui também tem. Então, no aplicativo você vai encontrar todas as informações do seu Cicobi Voz. Gente, uma das opções legais do Cicobi é porque não tem taxa P-Tax, ou seja, o spread do cartão fora do Brasil é zero. Você vai pagar apenas o IOF usando o cartão 638, mais o câmbio do dia, pois não tem o spread, aquela taxa P-Tax de 2, 3, 4, 5, 6% que é cobrado pelos cartões, neste cartão não é cobrado, ou seja, você fica livre dessa taxa. Então, é um dos melhores cartões do mercado para usar fora do Brasil também. Gente, está aí para vocês o cartão Cicobi Voz, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, e lembrando, hein, e ainda o Cicobi usa como câmbio comercial, hein, eles fazem a conversão comercial, não turismo, que é uma das menores ainda, então se torna um dos melhores cartões para usar fora do Brasil também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus.